E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Novidade tecnológica chegando, estaríamos diante da placa solar bateria ao mesmo tempo? Japão cria bateria metálica recarregável que pode converter energia solar em energia elétrica e armazenar ao mesmo tempo. É isso aí, o Instituto Nacional de Ciência de Materiais do Japão, lideradas pelo Airong Shui, criou essa tecnologia e isso você vai ver agora aqui no canal. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir, pedir teu salve lá no final do vídeo. Gostando aí das nossas vídeo-aulas aqui do canal sobre energia solar off-grid, taca o like, taca, 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 taca o like. Agora vamos conferir a matéria completa. Pois é pessoal, a equipe liderada aí pelo cientista Airong Shui, ele entendeu que há uma limitação no sistema atual, onde a placa faz a transformação da energia solar em energia elétrica e aí tem que mandar através de um sistema, controladores, várias fiações, para armazenamento aí em baterias avulsas. Muitas dessas baterias com a eficiência reduzida, qualidade inferior e um alto custo de produção, sem falar na sua complexidade de produção devido ao material utilizado. Com essa nova tecnologia, eles tentam unir aí novos materiais com o atual íon de lítio, porém com as novidades do lítio-enxofre, lítio-iodo, lítio-oxigênio e mais um pouco que você vai ver. Eles uniram esses novos metais, terminais, essas novas combinações no anodo e no catodo, que são os terminais aí positivo e negativo dessas novas baterias, para poder ter mais duração, eficiência energética, menor custo e menor complexidade na fabricação das baterias. Porque vejam, as atuais utilizadas de íon de lítio, apesar de ter uma uma excelente eficiência energética e uma alta durabilidade, o seu composto não é tão simples. Então eles tentam simplificar aí na produção do seu composto dessa nova bateria para ter eficiência e redução de preço. Vamos conferir agora na íntegra a matéria, o que é que eles dizem por completo. Cientistas do Instituto Nacional de Ciência de Materiais do Japão publicaram um estudo sobre uma nova tecnologia para alavancar a energia renovável. O líder da pesquisa, Ayurong Shu, e sua equipe de pesquisadores criaram novos tipos de baterias metálicas que podem transformar energia solar em elétrica, podendo armazená-las por longos períodos. A tecnologia desenvolvida tem como objetivo resolver as limitações dos métodos utilizados atualmente, ou seja, células fotovoltaicas transformam energia solar em eletricidade, entretanto, não conseguem armazenar por longo prazo. Desse modo, existem baterias avulsas que possuem preços ainda mais elevados e com pouca eficiência. O intuito é desenvolver novos dispositivos que unem a tecnologia fotovoltaica e a bateria metálica em apenas um aparelho. A abordagem dos cientistas do Japão testa diversos tipos de baterias, incluindo íons de lítio, lítio-enxofre, lítio-iodo, íons de zinco, zinco-iodo, zinco-oxigênio. A diversidade é necessária para explorar quais as vantagens e desvantagens de cada combinação do anodo e no catodo. Por exemplo, o wheel de lítio é uma tecnologia extremamente utilizada para baterias eletrônicas populares, como notebooks, celulares, devido à sua alta eficiência e durabilidade. Entretanto, essa tecnologia enfrenta alguns desafios por conta de sua estrutura muito complexa. Os cientistas do Japão estão à procura de uma solução eficiente e que diminua a complexidade, sendo assim os custos de produção, produção e, além disso, buscam reduzir a perda de energia no processo de armazenamento. A bateria que transforma energia solar em eletricidade ainda está em fase inicial e precisa passar por diversas pesquisas no Japão. Entretanto, os autores do estudo possuem boas expectativas para o futuro da energia solar. Como eu sempre digo, vamos ficar de olho em todas essas tecnologias, porque é assim que caminha o processo tecnológico. Todo dia vai surgindo novos estudos, novas aplicações e é através disso que a gente tem acesso hoje, o que a gente não tem acesso há três anos atrás, há dois anos atrás. Então, que sejam bem-vindos a essa nova tecnologia de aplicação a formação desses íons aí na formação do catodo e anodo dessas baterias que se integrem aí às placas. Imagina aí um sistema enxuto, placa e bateria ao mesmo tempo, produzindo, armazenando e só enviando aqui para nossos inversores. Beleza? Chegou, chegou, chegou hoje, vídeozinho curto, novidade tecnológica. Vamos ver aí quem foram os primeiros que vão receber o salvo aí no vídeo anterior. Semana aí corrida de viagem do canal. Vamos retornando aí aos pouquinhos, ainda recuperando a saúde, mas vamos lá. Um grande salve a nosso amigo Messias Santos de São José da Tapera, em Alagoas. Grande abraço, amigo. Nosso amigo Sérgio Ferreira lá de Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro também. Chegou, chegou e garantei o seu salve. Ficaba bom. Grande abraço, nosso amiguetinho de Calcaia, no céu da Calcaia. Grande abraço aí, amigo, nosso amigo Daílson de Belém do Pará. Grande salve aí, amigo. Muito obrigado pela audiência. Peço que assistam os vídeos do canal. Não teve um vídeo novo, abra aí um videozinho, maratona para ajudar o canal. Principalmente aí nesses momentos. Nosso amigo Júnior Gonçalves Brizola lá de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. Grande abraço ao amigo de coração. Muito obrigado pela força e pela audiência ao canal. canal de nosso amigo Cleiton Silvânia, de Minas Gerais também. Fechou aí o salve do vídeo passado. Peçam aos amigos membros que dê uma olhadinha no recado que eu botei aí e deixe o nome lá, viu? Ó, água, beba, abraço.